Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu separei alguns perfumes da minha coleção que eu considero assim, que são para pessoas que gostam de causar, sabe? Que gostam de chamar a atenção, não por conta da fragrância, mas porque eles são bem potentes, projetam bastante, vão longe assim, sabe? Na minha experiência foi assim, comigo foi assim, então na minha opinião, através da minha experiência, eles foram feitos para as pessoas que gostam de chamar a atenção com perfume A minha voz está assim meio estranha, porque eu dormi com o ar-condicionado ligado no dia 17, geralmente eu desligo, né? Porque eu não gosto muito de ar-condicionado não Só que nessa noite eu esqueci, dormi, passei mó frio de noite, mas não acordei para desligar, sabe? E acordei com a garganta ruim, mas daqui a pouco melhor eu já estou tratando Então vamos lá, se você gosta de perfumes mais delicados e tal, corre desses aqui, tá? Não por conta da fragrância, mas por conta da projeção Vou começar com esse aqui da TB Cosméticos, Chloé Love, que ele é inspirado no Love Chloé, que é o perfume que eu vou usar no meu casamento, no religioso, gente Ah, esse perfume tem muito cheiro de noiva, tem muito cheiro de noiva, tem tudo a ver com casamento E é a fragrância que eu vou usar no meu casamento Esse aqui, gente, ele tem um cheiro floral, muito romântico, por sinal, muito princesa Ele tem um toque atalcadinho, que dá uma sensação de sofisticação, de perfume caro, sabe? De perfume bem feito, bem trabalhado, de grife cara É tipo isso Então ele tem cheiro de romantismo, porém com aquele requinte, sabe? Com a mulher toda arrumadona e tal Por isso que eu acho que lembra muito as noivas, muito Então assim que eu sentir essa fragrância, eu já decidi que seria ela que eu ia usar no meu casamento Eu vou usar essa fragrância aqui Eu provavelmente vou usar um pouco do original, porque eu ganhei o original também E vou sentar o dedo no borrifador desse aqui Porque esse aqui eu não tenho pena de usar Porque vem 120ml, o preço é muito mais em conta do que o original Inclusive o original já foi descontinuado, não é mais vendido Então se você gosta do Chloé Love, do Love Chloé Vocês podem comprar o da TB Cosméticos Porque pro meu nariz, assim, ele é idêntico ao original Idêntico, sem tirar nada, nem pôr nada Ele é idêntico, projeta tanto quanto o original Então, se você quer sentir o cheiro que eu usei no meu casamento Não, o que eu vou usar é o Love Chloé Tá? Tem lá no site da TB Cosméticos Então, gente, esse aqui é forte, tipo, uuuh, sabe? Mais um motivo que eu escolhi ele pra ser o perfume do meu casamento Peraí Voltei Como minha garganta tá ruim, toda hora eu vou ficar tossindo E nada vai ficar tossindo no vídeo Então, eu pauso e depois eu volto Enfim Chloé Love, ele projeta muito Então eu não vou passar despercebido Porque no meu casamento, obviamente Muitas pessoas vão se arrumar Vão passar aquele perfume gostoso Né? E tipo, meu perfume não pode se apagar no meio de vários outros perfumes Então, mais um motivo que eu escolhi ele Porque ele é bem forte Gente, o estoque da TB Cosméticos já tá voltando Fiquem de olho no site Espero que a minha voz dure até o final desse vídeo, não é mesmo? Então, vamos pro próximo O próximo é esse aqui Mademoiselle Rochats Culture Que eu recebi lá no site da Guia Uniche Esse perfume eu guardo Como, tipo Um amor, sabe? Porque eu acho que além Dele ser forte Ele tem uma fragrância Que é pra causar impacto A fragrância dele Diferente do primeiro que eu mostrei Na minha opinião Não tem nada de romântico Na minha opinião É uma fragrância sedutora Que vem pra fazer os carinhas virarem o pescoço Como você passar Ele é doce Sem ser nada infantil Não tem nada de infantil nesse perfume Ele é um doce extremamente sensual Elegante E, gente Ele é viciante Eu contei pra vocês Na história desse perfume Quando ele chegou Que eles borrifaram na cartinha Que me enviaram, né? Tem lá no site da Guia Uniche Vou deixar passando aqui na tela O site da Guia Uniche, gente É muito bom Tem muita promoção Vale a pena Ainda tem cupom de desconto Luma E aí a sacolinha chegou E eu deixei um tempinho lá Demorei a abrir a sacolinha E aquele cheiro No meu quarto, gente Não está vindo esse cheiro tão bom Demorei, gente Pra me ligar Que era da sacolinha Na verdade Eu já descobri Quando eu resolvi Abrir a sacolinha E senti o cheiro lá Falei Caramba Daqui que está vindo esse cheiro Muito gostoso Muito viciante Como meu pequenininho Ó Eu guardo pra momentos Realmente especiais, né? Porque eu acho Acho que ele foi feito Meio que pra seduzir E tal Então eu acho Que é um perfume Pra uma ocasião especial Sabe? Vamos para o próximo O próximo é esse aqui Da Interbox Love & Rose Que ele é inspirado No Love & Belle & Rose Gente Causei com esse perfume Engraçado É como o cheiro Marca o momento, né? Eu usei Esse perfume aqui Quando eu fui provar O meu vestido de noiva E gente Caramba Eu sinto ele agora E eu lembro desse momento Que engraçado Como é que o cheiro Leva a gente Pra outro momento Pra outra ocasião Até pro passado, né? Muito legal E esse daqui, gente Eu lembro que eu dei Umas três borrifadas só Dá pra perceber Que eu não usei muito Dei umas três borrifadas Quando eu entrei no Uber Que minha cunhada Veio me buscar de Uber Pra ir comigo Quando eu entrei no Uber Ela falou Meu Deus, Luma Tomou banho de perfume O carro tá tudo com perfume Eu falei Gente Dei só três borrifadas Mas é porque é muito forte Muito bom mesmo Eu senti No fundinho dele Sim O DNA do Lavi é belo Senti sim Mas me incomodou Tipo zero Sabe? Porque o que eu mais sinto nele É um floral muito gostoso Mas ele tem um toque doce Que eu acho que O fundo do Lavi que eu sinto É puxado pra esse toque doce E não pro talco Por isso que talvez Não tenha me incomodado Talvez se eu tivesse sentido No fundinho dele O talco do Lavi Eu não ia gostar Mas eu senti o doce do Lavi No meio dessa rosa Que eu sinto bem de previdente Sabe? In The Box Arrasou Esse aqui também É pra chamar atenção Eu também acho Um perfume meio sedutor Envolvente Apesar de ter rosa e tal Transmitir um pouco De princesa E blá Eu acho que Ele não é Uma princesa Como esses perfumes De princesa Que a gente costuma sentir por aí Ele tem um toque Meio envolvente também Não que ele seja feito Pra seduzir Não Mas ele tem um toque feminino Que instiga também Sabe? Muito bom Gostei muito De conhecer esse aqui Gente O próximo também In The Box Esse aqui Já é se você é aquele tipo Uou Sabe? Gosto de chamar atenção Gosto de marcar presença Eu gostei muito Eu não sou tipo Uou Não gosto de chamar atenção Marcar presença Mas eu gostei muito Desse perfume Que é o Dark Love Por que gente? Por que? O principal que você sente Nele é violeta E todo mundo que me acompanha De verdade sabe Que a minha nota Floral Que eu mais gosto De sentir nos perfumes É a violeta É um amor antigo Então eu sou apaixonada Por esse aqui também Ele não é um perfume Que vai agradar a qualquer pessoa Não é Ele pra mim tem um toquezinho Do Anselance sim Claro que o Anselance Tem violeta destacada Mas não é igual Esse aqui é tipo O próprio nome já diz Dark Love Ele é mais Presente Mais uou Sabe? Então experimente Antes de comprar Gente Esse você encontra também Lá no site Da In The Box Tô chorando Me programei Pra gravar Vários vídeos Hoje Mas não vai rolar Se eu tivesse só rouca Tudo bem Mas eu estou tossindo Loucamente Cada vez que eu tosso Pior fica a minha voz Mas vamos terminar Esse vídeo pelo menos Gente Tá chovendo muito Aqui no Rio Muito Tipo Fez um calorão A ponto de eu estragar Minha garganta Com ar condicionado E agora tá fazendo Super frio E tipo Sabe? Tipo Fiquei gripada E ainda tá fazendo frio Então piorou minha situação Mas enfim Vamos continuar Esse aqui Moriá É um que eu queria Que ele fosse mais fraco Moriá Da Nuance É inspirado No Lost Cherry De Tom Ford E ele tem uma cereja Que eu acho muito gostosa Porque eu não sinto Pirulito de cereja Minha mãe sentiu Minha mãe falou Não tem cheiro de pirulito Eu falei Não Não tem Ele tem uma coisa No fundo dele Que faz com que ele seja Zero infantil Sabe? Ah Luba Ele tem cheiro de pirulito De cereja? Não tem Minha mãe lembrou de pirulito Porque tem vários pirulitos Com cheiro de cereja Então ela associou Ao invés de associar A cereja Ela associou Ao pirulito Sabe? Mas você sente Bem evidente O cheiro da cereja Só que no fundo O que faz ele Não parecer um pirulito Tem alguma coisa nele Não sei se é madeirado Que transforma Num perfume Bem adulto Sabe? Que lembra até um pouquinho De incenso Talvez Então ele está longe De ser uma coisa infantil Para mim Ele está bem na vibe Sedutora também Por ele ser muito forte Estava muito difícil De usar aqui no Rio de Janeiro Porque aqui estava Muito calor Sensação térmica De 54 graus Então estava bem impossível E ele chegou Já me apaixonei Usei Mas eu sabia Que eu ia me deliciar Muito mais com ele Se eu usasse no frio E esse frio nunca chegava Acabou de chegar O frio E agora sim Vai dar para usar legal Sabe? Quando tiver melhor, né? Porque agora estou péssima Então também não vai dar Para me deliciar tanto Porque meu nariz Está entupindo Então vamos para o próximo Também da Nuance Honora Honora da Nuance Eu já falei diversas vezes Para vocês Então acho que não tem Muito o que falar Esse é doce Bem doce Com um toque azedinho Que às vezes parece limão Às vezes parece maçã verde E um toque gelado Por isso muita gente fala Doce congelado Com azedinho Raus De maçã verde Sabe? É um perfume Ele é inspirado no Aura De Thierry Mugler E ele é um perfume Que é muito elogiado Todas as vezes que eu passo Eu roubo a cena Com esse perfume Eu acho que é por isso Que eu amo tanto ele E eu acho bem difícil Alguém usar esse perfume E passar despercebido Próximos Deixa eu escolher Vou mostrar dois Da Parfum Perfumes Que é o Olimpo Que eu já falei para vocês Que ele é bem fortão Ele é inspirado no Olimpia De Paco Rabanne Na minha opinião Ele é idêntico Porém, gente Eu não sei se o original É forte desse jeito Porque as vezes Que eu experimentei Foi em amostrinha e tal Mas esse aqui Da Parfum Perfumes Ele é absurdamente forte Tipo Ele Sabe aquele cheiro Que fica no ambiente todo? É esse aqui Ele é muito intenso Então Para você usar A fragrância do Do Olimpia É um floral Que tem um toque de sal Mas eu acho Que ele é puxado Meio que para o doce Também E tipo É uma fragrância Já marcante Que chama atenção Mesmo se fosse Suave A fragrância Aquele cheiro Que você fica Hum, que cheiro é esse? Sabe? Então É um cheiro feminino Muito gostoso Agora Ele sendo forte Ele chama atenção Dez vezes mais Então Tem que ter ocasião Para você usar mesmo Ou você tem que ter a sorte De morar num lugar frio Né? Porque aí você vai conseguir Usar diretão Com certeza Agora no calorão A tendência é o perfume Projetar mais Ele já projeta Na minha pele Tipo over Tipo demais Tem que passar pouco Isso é bom Porque a gente economiza O perfume, né? Então É um perfume também Absurdamente forte Olimpo Da Parfum Perfumes Para quem gosta De perfume forte Peraí Estou pausando Porque nem Eu não gosto De ficar fazendo no vídeo Às vezes é difícil evitar Mas quando eu puder evitar Eu evito E o próximo É o Skin A Night Skin A Night Confesso que usa Até no calor Porque eu gosto Muito desse cheiro Ele é inspirado No Skin A Night Ele tem um cheiro Doce Viciante De caramelo Com mel Com açúcar Com um monte de coisa Doce gostosa Né? Algumas pessoas Sempre tem chocolate Gente Ele é muito delicioso Para mim tem cheiro De doce De festas Sabe? De casamento Doce de casamento Tipo isso mesmo Então Eu gosto muito Mesmo no calor Confesso que eu uso Mesmo ele sendo bomba Falei para vocês Que eu dei Uma única borrifada E a minha sogra Falou Nossa Está cheirosa Cheiro de chocolate Então tipo Chama atenção Mesmo com poucas borrifadas Então é um perfume Para quem gosta De perfume E forte também É mais para dias frios Né? Mas eu uso no calor Porque eu não resisto Próximos Próximo Esse aqui Momento Fleur Esse aqui Ele é da marca Armaf E gente Eu recebi lá do site Da Giro Ofertas E esse Eu acho que é o melhor Da linha Armaf Eu acho que no vídeo Dos Armaf Eu não mostrei ele Como assim? Ai socorro Primeiro que ele é lindo Segundo que ele é um floral Gente Ele tem um cheiro de Ai ele tem um cheiro de Flor Tão princesa Ele vai naquela vibe Perfume com cheiro de perfume Sabe? Só que puxado Para o floral Pele limpa Banho prolongado Só que ele é forte Tipo Muito forte Tipo A ponto de eu Dar duas borrifadinhas Minha mãe falar Meu Deus Não tomou banho do perfume Não, não tomei banho do perfume Esse aqui Gente Eu acho que ele rouba Sendo em qualquer lugar Qualquer ambiente Até um lugar Que a pessoa não queira Comentar nada Eu acho que ela vai acabar Comentando tipo Quem que tá com esse perfume Porque ele Chama muita atenção Então esse aqui Eu também considero Uma grande bomba Para quem gosta De perfume forte mesmo Tem lá no site Da Giro Ofertas E essa caixa É maravilhosa Para presentear Acho que foi a única caixa Que eu da coleção Tipo caixa grande Na época dos pequenininhos É fácil guardar Mas acho que foi a única caixa grande Que eu guardei Assim Vamos para o próximo O próximo É esse aqui Que eu recebi Da Galnish Que é o Puccini Eu gosto de falar Puccini Puccini é estranho Mas tudo bem É Puccini Sweetness Blue Ele parece uma almofadinha Azul E ele também Vai na vibe floral Para mim Ai que delícia Me lembra A consagração Da minha filhada Quando a gente Apresentou ela Lá na igreja E tal Eu fui com esse perfume Eu roubei a cena Com esse perfume Porque a intenção Era projetar pouco A ocasião Pedia perfumes calminhos Ela era recém-nascida Mas eu não sabia Que ele projetava tanto E eu passei Gente Eu sentia Que eu deixava Aquele rastro Sabe Eu tava sentindo O tempo todo O meu perfume E aí eu percebi Que esse perfume De fraco Não tem nada Todas as vezes Que eu passo Também minha mãe Comenta alguma coisa Ou seja É aquele perfume Que mostra Que você se perfumou Eu gosto muito disso Eu acho a fragrância Dele muito agradável Também Muito fácil de agradar É um floral Puxado pro banho Sabe Muito bom O próximo É esse aqui Da Sacrato Que é o 65 Que ele é inspirado No Angel Esse aqui É pra quem gosta De causar mesmo Gente Esse perfume É o perfume Que eu mais gosto De sentir nas pessoas Fica maravilhoso Nas pessoas Já segui uma menina Na rua Que tava com esse cheiro Muito gostoso Na minha pele Fica terrível Destaca o patchouli E fica aquele cheiro De terra Estranho Sabe Que eu não gosto Mas assim Sem dúvidas É um perfume Que causa Eu acho Que de 10 pessoas 9 conhecem o Angel Né E dessas 9 Pelo menos 7 Usam esse perfume Quem não usa Porque não tem dinheiro Pra comprar Não conhece Um bom inspirado Esse aqui É um bom inspirado No Angel Fixa Projeta Deixa rastro E o cheiro Absurdamente similar Na minha pele Nenhum Angel Fica bom Tão bom Quanto fica Na pele Das outras pessoas Mas eu continuo A procura Quem sabe Um flunker Né Os próximos São esses dois Aqui da Tipos Que é o Petit Gâteau E esse aqui Que é o Frutas Vermelhas Eles foram meus favoritos Dessa linha doce Se ainda não tiver disponível No site Basta vocês irem Lá na Na aba de pré-lançamento Que vocês compram Com frete grátis E assim que for lançado Eles enviam pra você E você tem essa oportunidade De comprar Antes do prazo Né Antes de ser lançado Vai receber só quando for lançado Mas já ganha frete grátis E pode colocar Meu cupom de desconto LumaVip Esse aqui de chocolate Arroba Senna Em qualquer lugar também Primeiro Se eu borrifar agora Nesse momento Lá na cozinha Meu pai vai achar Que eu tô fazendo brigadeiro Vai achar Que eu tô fazendo bolo Alguma coisa Sabe Porque ele tem aquele cheiro De chocolate muito intenso Quase um chocolate amargo Ele é bem forte Ele não é chocolate ao leite Engraçado Agora eu tô sentindo Até o sorvete A cremosidade Sabe Tem dois tipos De cremosidade A cremosidade Que vem no cheiro de hidratante Tem uns florais Que eu sinto Uma cremosidade Que não tem nada a ver Com sorvete É cremosidade Puxado pra aquele cheirinho De hidratante E tem a cremosidade De perfume Cormão Que te lembra Sorvete Leite condensado Essas coisas Ou o próprio leite Mesmo Né Esse aqui Gente É muito Muito Próximo Da realidade Muito próximo Da realidade Então também É um perfume Que causa Se você chegar Pra você chegar Em algum lugar Acho que as pessoas Vão falar Quem tá comendo chocolate Nossa Ninguém oferece Sabe E esse aqui De frutas vermelhas Eu sou apaixonada Por ele É o meu favorito Estou tentando Economizar Porque é um perfume Que se acabar Vai me fazer Muita falta Esse aqui Esse aqui Pra mim Tem muito cheiro De pirulito Pop De cereja Esse aqui É real Oficial Cereja Com caramelo Pirulito Mesmo Sabe Cereja Caramelizada Tem cupom De desconto LumaVip Ai gente Ele é muito Bom E chama Atenção Os dois Outro É esse aqui Da Odermaluc É o La Vie Belleclar Que virou Um favorito Meu Um favorito Do Éder Esse aqui Gente Eu Indicaria Pra vocês Usarem poucas borrifadas Porque ele é absurdamente forte Tá escrito aqui Alta concentração Mas deveria estar escrito Alta Mega Power Concentração Que ele é muito forte mesmo Esse aqui Engraçado Eu tava separando os perfumes Pra gravar Quando eu cheirei ele É aquele tipo de perfume Que você sente Já dá vontade De você passar Você sente E pensa Ai Queria usar só esse Pro resto da vida É tipo isso mesmo Esse aqui La Vie Belleclar Gente É o melhor La Vie Belle Que já inventaram Até hoje Mesmo eu não Experimentando todos Eu acho que dificilmente Eu mudaria de opinião Ele É floral Puxado pro cheiro doce Doce de boneca nova E não do doce de bala Por exemplo Eu sinto assim Um toquezinho de bala Mas eu não quero que vocês Achem que ele é gurmão Porque ele não é Pra mim ele é um doce Puxado pra boneca nova Sabe aquelas bonecas Que vem com cheiro de moranguinho Que até puxa pro cheiro de bala Mas é Cheiro da boneca Ai gente Ai Ele é muito bom Só você sentindo Eu acho que De 10 pessoas Que sentem esse cheiro 10 se apaixonam Sério Eu acho Ele é muito gostoso La Vie Belleclar Tem lá no site Da Ode Maluco Então é isso Esses são os perfumes A minha voz já está acabando Junto com o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um joinha E se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau